A unidade de pronto atendimento UPA, doutor Telmo de Almeida Cruz, em Jacareí, acaba de obter uma conquista de alta relevância em benefício da população atendida pelo serviço. A UPA foi contemplada pelo projeto de telecardiologia do PROAD SUS e a partir de agora os exames de eletrocardiograma de urgência realizados na unidade terão laudo emitido em tempo real pelo Agacor. A telecardiologia é uma das especialidades mais beneficiadas pelas inovações tecnológicas que permitem a troca de informações online na área da saúde. Todo o processo é feito em um sistema apropriado e seguro de gerenciamento de informações e imagens. Entre os principais diferenciais da cardiologia via telemedicina em relação à convencional é o laudo à distância de exames. O resultado da avaliação é enviado pela internet para uma central online que a distribui para sua equipe de especialistas. Os médicos do Agacor envolvidos no projeto acessam os dados dos exames e podem laudar a qualquer momento e de qualquer lugar. O programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde, PROAD SUS, tem o objetivo de apoiar e fortalecer o SUS em parceria com o Ministério da Saúde.